Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 5, nós vamos ler os capítulos 6 a 9 do livro de Jó. Capítulo 6, Jó justifica suas queixas. Então Jó respondeu, ó, se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas e o meu espírito sorve o veneno delas, os terrores de Deus se arregimentam contra mim, zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto à sua forragem, comerciá-se em sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo, aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante, quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo, isso ainda seria a minha consolação e saltaria de contente na minha dor que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo, porque esperar se já não tenho forças, porque prolongar a vida se o meu fim é certo, acaso a minha força é a força da pedra, ou é de bronze a minha carne, não, jamais haverá socorro para mim, foram afastados de mim os meus recursos, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso, meus irmãos aleivosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, curvada com o gelo e com a neve que nela se esconde, torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar, desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem, as caravanas de Temá procuram essa torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram, ficam envergonhados por terem confiado, em chegando ali confundem-se, assim também vós outros sois nada para mim, vedes os meus males e vos espantais, acaso, disse eu, dai-me um presente, ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda, ou livrai-me do poder do opressor, ou redimi-me das mãos dos tiranos, ensinai-me e eu me calarei, dai-me a entender em que tenho errado, ó como são persuasivas as palavras retas, mas que é o que repreende a vossa repreensão, acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento, até sobre o órfão lançariais sorte, especulariais com o vosso amigo, agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara, tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade, tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará, há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Capítulo 7 Jó contende com Deus Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano, e noites de aflição me proporcionaram, ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva, a minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, a minha pele se encrosta e de novo supura, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem, os olhos dos que agora me veem não me verão mais, os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habito o conhecerá jamais. Por isso, não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma, acaso sou eu o mar, ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa, então me espantas com sonhos e com visões minhas sombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites e cada momento o ponhas à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Capítulo 8 Bildade afirma a justiça de Deus. Então respondeu Bildade, o suíta, Até quando falarás tais coisas? Até quando as palavras da tua boca serão com alvento impetuoso? Perverteria a Deus o direito? Ou perverteria o todo poderoso da justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus, e ao todo poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de teus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão os pais? Não haverão de falar-te e do próprio entendimento? Não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ouviça o junco sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia, antes de qualquer outra erva, se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa e ela não se manterá. Agarrar-se-á a ela e ela não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol e os seus renovos que rompem no seu jardim. As suas raízes se entrelaçam no montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se Deus o arranca do seu lugar, então este o negará dizendo, nunca te vi. Eis em que deu a sua vida e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia e a tenda dos perversos não subsistirá. Capítulo 9 Jó é incapaz de responder a Deus. Então Jó respondeu e disse, Na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de mil coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai e cela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem fez a ursa, o órion, os sete estrelos e as recâmaras do sul. Quem faz grandes coisas, que se não podem esquadrinhar. E maravilhas tais, que se não podem contar. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá que fazes? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliares do Egito. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que eu chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos a minha voz. Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas em causa. Não me permite respirar, antes me farre de amarguras. Se se trata da força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui. Se dê justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma. Não faço caso na minha vida. Para mim, tudo é o mesmo, por isso digo. Tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é logo? Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa. Deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram. Porque bem sei que me não terás por inocente. Serei condenado. Por que, pois, trabalho eu em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico. Mesmo assim, me submergirás no lodo e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu a quem o responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer. Do contrário, não estaria em mim. Gente, que triste, né? Encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.